Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 340 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA Renato Rebello abrindo alas como sempre e essa semana vamos revisar o bombástico o inesquecível UFC 278 que aconteceu em South Lake City no último sábado temos novo campeão dos meio médios o número 1 peso por peso não será mais o mesmo na renovação do ranking na próxima terça-feira José Aldo perdeu o Borrachinha venceu vamos debater os detalhes aqui com o time caseiro completinho começando por ele a cobra do deserto Lucas Carrano que não aguenta mais empacotar caixas esse cara está há duas semanas empacotando caixa mandando luva com ódio no coração tremendo né por ter aceitado essa missão mas é a vida né Carrano não tem que pisar na uva para fazer vinho é isso aí boa tarde Renato boa tarde André amigos do sexto round isso aí é uma parada que está assim vai estar acabando mas olha Renato eu vou fazer que nem velho sabe o velho quando ele bota o áudio do WhatsApp no speaker para ficar alto eu quero só dar um play numa paradinha aqui mas eu vou te falar uma coisa só para deixar no ar aqui cara eu não sei não eu estou com uma impressão só impressão tá estou com a impressão de que essa luta com o Leo Edwards pode acontecer um daqueles alinhamentos planetários tipo Juliana Penha Amanda Nunes sabe essas coisas essas doideiras tipo o que acontece eu avisei gosta né eu avisei erra 20 acerta alguma não importa há 4 meses eu fui buscar o momento exato há 4 meses eu avisei o Brasil e sabe o que eu fiz eu não botei 1 real não apostei 1 real nessa merda devia ter colocado a minha casa nessa luta mas não fiz isso eu sou um idiota parabéns muita gente me mandou mensagem falando que ganhou dinheiro apostando porque eu tinha falado te dou um biscoitinho depois temos ele aqui também o grande galã de Niterói que olha a novidade está com obra em casa né a vida estava pacata estava monótona aceitou mais um pagou por mais um quebra quebra né André boa tarde pois é cara estava com saudade já de ouvir esse barulho de né de porra de obra aqui de casa né para variar troquei um piso aqui de casa um tempo atrás e estava com vazamento aqui do banheiro é uma coisa maravilhosa no timing maravilhoso né vazamento aqui mas já está consertando e daqui a pouco já vai estar tudo certo bom abraço né para a galera essa galera boa de luta aqui do sexto rango estava com saudade também além das obras de estar aqui com vocês resenhando sobre lutas tivemos um ótimo UFC 278 né senhores muitas reviravoltos né rapaz que coisa louca né agora eu quero dar os parabéns para o Carrano ô Carrano o Renato jogou essa aí de biscoitinha e tudo porque ele está com inveja né porque geralmente quando ele fala acontece o contrário eu fui o primeiro eu fui o primeiro a falar do Leon não me lembro quero áudios quero áudios quero imagens me dê imagens ah vamos se arrombar você quer que eu dou o play porque você falou logo em seguida eu dou eu continuo o áudio o áudio isso foi o podcast eu já tinha feito resenha antes você só pegou o meu discurso canalha olha que mentiroso quatro meses atrás Renato não ó não deixa eu falar que eu estou neutro nessa história aqui a parada foi o seguinte eu me lembro bem o Renato falou que era uma luta muito difícil para o Camaro e ele via possibilidades claras reais da vitória do Edwards e o Carrano veio e cravou que estava com um feeling é verdade aquele feeling mãe de Ná falou não eu acho que vai perder não sei porque eu dou o braço a torcer Carrano teve mais coragem aqui eu dou o braço a torcer e eu estava assim cara eu estava assim ó cara Camaro all day assim não tenho dúvida vai virar o wrestler ele vai e vai vencer agora que coisa que canelada hein senhores nossa vamos começar aqui meu querido Carrano você tá tirando uma onda que acertou um mas e o Alexander Romanov hein Carrano agarpar o cara a sua grande aposta pro evento por levar uma ataca do Márcio Tibura como você se defende? olha é isso aí não tem como defender né perdeu do Márcio Tibura vai empatar com quem? agora já que eu falei empatar vamos ser justos né não quero não é para defender meu palpite porque o empate ali já era vergonhoso e além de tudo além do problema de ter o empate já não ser legal uma das coisas que eu tinha destacado muito sobre o Romanov é que o poder de letalidade dele né ele era um cara que sempre encerrava suas lutas e essa luta acabou indo para a decisão dos juízes então já tem outro problema aí mas vamos ser justos né se aquele primeiro round ali não foi 10x8 cara da próxima vez vão ter que liberar uma arma branca por cabeça para ver se dá 10x8 é o que é machadada no joelho que vai dar 10x8 não é possível eu não vejo assim sinceramente cara não tenho dúvida é uma luta fácil de marcar 28x28 foi 10x8 para o Romanov no primeiro round 10x9 para o Tibura no segundo 10x9 para o Tibura no terceiro um empate com sabor de derrota teve um juiz que marcou isso né Carlos teve um juiz que marcou mas dois não e aí foi uma vitória majoritária né para o Tibura eu sinceramente fiquei assim como eu falei ia ser um empate com sabor de derrota eu ia ter errado toda forma fiquei pô bolado o cara mostrou que não está naquele nível ainda que se imaginava é isso o Tibura ele é essa nota de corte e o Romanov não passou na prova e não passaria com o empate mas que essa derrota aí foi meio é foi é uma pena né porque o Romanov era o 13º o Tibura o 11º o Tibura o Tibura não vai para lugar nenhum né o problema é isso ele ganhou e não vai fazer nada com essa vitória é mas seria a chance de ter mais um jovem promissor no top 10 né porque a categoria vem com o Tom Agip no Taito Vaza não o Tibura vai desperdiçar essa vitória na próxima rodada ele vai perder para alguém e não vai acontecer nada cara não está emocionado é cara vocês pegam no pé do Ursinho né Ursinho e o Tibura o Ursinho e o Tibura cara o Ursinho e o Tibura meteu 5 vitórias seguidas galera vocês estão esquecendo é respeito o Tibura respeito o sim pô campeão né André crava aí crava aí pô fala que você está com o filho 2023 né campeão do peso pesado perdeu para o Volkov depois né mas é pois é bom uma água no chopei com o Romanov que estava invicto no MMA e aí na sequência meu querido André Azevedo eu fiz resenha sobre deixei lá meus dois centavos mas quero saber a opinião a sua opinião o que aconteceu com o José Aldo em Salt Lake City ah o Mirabe de Vaz de Vila é chato é single leg de 10 em 10 segundos e tal mas assim o Aldo não esticou o braço né não socou não chutou não ele foi para defender a queda qual era o plano ali o que que me explica que eu não entendi cara olha só difícil eu te explicar o que aconteceu ali né cara não estou na pele do Aldo para falar inclusive eu até mandei uma mensagem para ele perguntando né tipo eu sei que você deve estar deve estar puto aí com a derrota e tudo mas pô se você quiser falar alguma coisa tipo o que que aconteceu se foi alguma coisa de cor de peso enfim ele não me mandei mais cedo a mensagem nem chegou ainda para ele né deve estar de repente em trânsito voltando mas tem todo direito também se estiver puto não quiser responder obviamente mas assim o que eu acho tá que eu acho o de Vale Chiville é um cara chato single leg tudo nada diferente do que o Aldo já enfrentou isso eu falei antes eu repito Aldo já enfrentou todos esses caras de tudo que é tipo de jogo então e também não caiu contra o de Vale Chiville né 16 quedas paradas pelo Aldo não é como se ele tipo não é o Usman e o Edwards que o Edwards chegou num ponto que não conseguia mais defender ele defendeu tudo tudo mas cara o bicho travou simplesmente ele não apareceu aquela noite para lutar cara assim foi o que você falou não agiu não socou não chutou o quanto deveria sabe não conseguiu colocar suas combinações ficou muito passivo ele precisou do biombo para bater o peso teve que tirar a roupa ficar nu para bater o peso não sei se a recuperação o corte foi muito duro e a recuperação foi ruim e ele não estava bem ali mas a verdade é cara que um Aldo completamente apático na noite do sábado o que é uma pena né galera era porque ele está nesse tiro final aí de carreira já para lutar pelo cinturão se vencesse ia dar o último tiro para ele do cinturão agora assim no meu entender o que resta para o Aldo é fazer uma despedida no Rio de Janeiro de repente com alguém do topo ali alguém histórico uma luta bacana para o Aldo se despedir no Rio porque eu acho muito difícil agora ele ter forças e ter gás para fazer uma nova corrida né cara não tem outra luta se for isso o Frank e o Edigo é a luta perfeita para os dois que vão se aposentar quer dizer o Aldo a gente está supondo eu só queria perguntar porque ele não precisava ter feito muito mais porque ele venceu o primeiro round na opinião de dois juízes se ele tivesse feito assim um um cacareco mais no segundo ou no terceiro round ele teria vencido e de novo né como você falou do cenário cara era talvez a última era a última grande oportunidade dele ir para um cinturão e tal e tipo aquele negócio de fome né de quem que é mais parecia que o Aldo não estava muito afim assim é difícil a gente falar né galera a gente não está ali não saiu na porrada de repente ele tomou algum golpe duro ali que ele sentiu estava sabe mas a gente não sabe a gente não tem nenhuma quebrou alguma coisa rompiu o jogamento a gente não tem nenhuma informação do que aconteceu né na luta para poder cravar aqui eu perguntei se ele me responder até o final do podcast se ele me xingar também eu falo para você me mandou tomar naquele lugar aqui eu falo para vocês também fiquei curioso cara porque a gente torce a gente acompanha que é o sucesso do cara e realmente foi esquisito eu tenho a dizer o seguinte foi esquisito não foi o Aldo que a gente estava querendo assistir aquele cara faminto de ir para cima mas olha a gente vive falando isso aqui e vale para o Aldo e vale para todos os outros atletas que estão ali no game cara é o detalhe um problema qualquer você pode tirar a sua concentração a gente não sabe nesse alto nível realmente só o próprio atleta falando para a gente exemplo rápido e prático lembra do Vicente Luke contra o Belal ele falou gente não conseguiu lutar o cara fez um jogo que matou o meu jogo não conseguiu lutar então quem sabe aconteceu isso dessa vez com o Aldo também vamos esperar para ver o que ele vai dizer o Carrano o Dudu Dantas disse no PVT o Dudu Dantas ex-campeão do Belator treina com o Aldo na Nova União disse que ele tem muita linha para queimar que vai continuar quem disse que queria fazer mais duas lutas e aposentar se vencesse foi o Aldo quem disse que queria se aposentar com 35 anos foi o Aldo e essa derrota mata a chance do Aldo ser campeão no peso galo pelo menos ele vai ter que encaixar uma série de vitórias nos próximos anos essa narrativa da aposentadoria no UFC Rio eu até falei no meu vídeo mas você acha que está com cara disso e aí você citou o Frank Edgar um Dominicruz o Dominicruz já parou parou o Dominicruz parou né tomou uma bomba ele quase morreu mas ele não anunciou ele não anunciou a aposentadoria morreu mas passa bem quase foi a óbito contra o Mano Vera um Dominicruz um Frank Edgar veterano já faz todo sentido para uma despedida do Aldo mas você acha mesmo que o Aldo vai se despedir entendendo a psicologia do lutador que quando perde aí quer mais mesmo tenho as minhas dúvidas o Aldo já estava desgostoso há algum tempo acho que foi até você né que comentou da luta foi do Volkanowski que estava muito parecida com essa do Merabe ele estava meio desgostoso já é aquela coisa o pessoal brincou da entidade o Aldo feliz não perde o Aldo triste ele já fica um pouco mais complicado e ele estava realmente parece que está nessa vibração pode ser que a derrota ela acenda uma chama e foi mais ou menos o que aconteceu com ele da outra vez ele perdeu essa luta para o Volkanowski desceu o peso do galho e começou assim o Dede conseguiu dar uma injeção de ânimo nele para começar a outra corrida chegou está o cinturão esteve perto agora de novo a grande questão que eu acho a gente já viu isso acontecer uma vez mas não quer dizer não é garantia de que vai rolar de novo eu sou da opinião que quando o cara começa a falar muito e ele tem falado insistentemente a tendência é que esse pensamento sempre volte a cabeça dele toda vez que acontecer alguma coisa com certeza está passando pela cabeça dele em algum momento na moral mesmo preciso disso e precisa de um nível de dedicação de comprometimento de esforço de abdicação o Aldo vai ser pai é um negócio assim não é fácil então assim eu não sei se dá para contar esses próximos meses vão ser muito importantes que ele vai estar no UFC Rio eu não vou falar que eu tenho certeza mas assim eu acho que mesmo se não for a última luta dele ele vai estar no UFC Rio de alguma forma eles vão colocar ele é a cara do evento tem que ter mas eu acho que os próximos meses vão ser fundamentais para a gente entender o que está passando na cabeça dele o que vai ser o futuro do Aldo e se é que vai haver um futuro depois do evento do Rio de Janeiro no mês de Janeiro André e o Vachiliville por outro lado o presidente do UFC disse ele não lutou para pegar tarot shot já era não vai ter assim ele lutou ele venceu uma luta morning que o adversário travou e depois disse que não quer lutar com o campeão porque perde na academia para o campeão é o combo de não vou lutar pelo cinturão e qualquer um vai passar à frente dele eu disse isso na resenha Cerrudo o Xanomale Pioterian Marlon Vera o Vachiliville ele perdeu e saiu o pior no caso saiu mas a gente tem que entender o amigo dele estava no corner dele é o campeão da categoria então não dá nem para o cara ficar se assanhando falando que vai lutar o cinturão então para ele ele está em uma posição ali assim pode até dizer confortável ele sabe que vai fazer mais uma ou dependendo de uma combinação de resultados até mais duas para disputar o cinturão se o cinturão sair do 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 ele não vai lutar pelo cinturão enquanto o campeão não for o Aldo Aliás enquanto o campeão for o Aldo que é terceiro ali de treinos né então acho acho isso muito 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 difícil então ele está na dele fez o dele fez lutou contra o Aldo também não se expôs ficou naquela ali naquele jogo fixo no jogo dele de tentar botar para baixo achei que ele lutou bem não lutou para nocautear para ter total shot mas se apresentou como o o Merabe que a gente vem acompanhando é esse cara chato que leva para grade que bota para baixo que é difícil de ser nocauteado muita movimentação muito gás então eu achei que a performance do Merabe foi excelente ele fez o que tinha que fazer eu achei que foi muito mais foi um demérito do Aldo de não ter chegado ali para fazer a luta que ele poderia fazer com o Merabe que para mim o Aldo é lutador é melhor lutador que o Merabe eu acho que para todo mundo mas é um cara consistente um moleque que está 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agora 8 vitórias seguidas então está bem na fita vamos ver o que o UFC vai trazer para ele em uma próxima oportunidade está ali sexto colocado do ranking vamos ver o que ele pega na sequência agora eu queria só dar um último panorama aqui sobre o Aldo que o Carrano falou a questão de empolgação de estar motivado para lutar cara olha só eu falei com o Aldo semana retrasada por aí a gente estava trocando uma ideia aqui como o Carrano falou ele vai ser pai também vai ser pai de um menino inclusive vai chamar José Aldo III vai ser o terceiro terceiro Aldinho aí chegando ele está muito feliz vou te falar ele está muito feliz porque vai ter o filho porque está com 35 anos já conquistou o que ele tinha que conquistar mas ele não estava pouco empolgado para essa luta não isso eu estou te falando assim não foi entrevista eu conversei com o cara não tem problema nenhum em falar isso aqui não estou falando nenhuma confidência que ele fez a mim mas ele estava muito empolgado para essa luta contra o Merabe treinadão estava com a cabeça no lugar aconteceu alguma coisa falou bicho eu vou para dentro porque meu irmão vou pegar esse cinturão peso galo ele estava empolgado mesmo ele foi para arrancar a cabeça do Merabe para fazer um lutão para conseguir o title shot ele estava muito animado e esse foi o era o último objetivo ou é o último objetivo dele se tornar campeão peso galo porque foi a última coisa que é a última coisa que falta que ele combinou lá atrás com o Dedé há anos ele tinha um plano 35 vou me aposentar como campeão vou atrás do cinturão peso galo então assim eu acho que foi muito mais alguma coisa que travou o Aldo ali que ele não conseguiu performar alguma coisa física ou mental ou até o antijogo do adversário ele não conseguiu lutar contra o adversário méritos do Merabe muito mais isso do que qualquer coisa de falta de empolgação entendeu isso eu tenho assim palavras que eu ouvi do cara é bom vamos seguir em frente aqui Paulo Borrachinho eu quero saber dos senhores o seguinte eu vi um copo meio vazio para o Borrachinha foi luta da noite foi empolgante foi eletrizante e tal mas assim entendendo que é um cara que acabou de lutar pelo cinturão que é top 5 da categoria contra o Rockhold na situação que estava o cara se aposentou e o Rockhold basicamente teve um round ali entrar numa guerra foi o que eu disse na resenha não foi o melhor retrato para o Borrachinha e ele confessou na coletiva de imprensa que foi mais conservador do que de costume porque vinha de duas derrotas tentou garantir o resultado sem correr tanto risco basicamente eu vi um copo meio vazio para o Borrachinha e a gente agora não sabe se falta uma luta no contrato se acabou o contrato ele mesmo deixou essa dúvida no alto no final o que vocês acharam? Borrachinha e o Rockhold alguém viu o copo meio cheio? a Borrachinha lutou bem tirou onda fez o que tinha que fazer o ex-campeão tem que respeitar o look o look é perigoso alguém viu o copo meio cheio? eu gostaria de uma opinião diferente da minha se for possível se não a gente replica aqui o copo meio vazio é cara eu não consigo ver um copo até comentei isso na rede social twitter após a luta a vitória foi muito importante o Borrachinha precisava pelo contexto da luta acabou sendo interessante por isso acho que ele reforçou essa pecha de não fazer luta ruim isso é bom para ele também do ponto de vista até contratual ele vai renovar até postei no instagram agora há pouco na verdade uma declaração do Jake Paul falando que a luta foi horrível o Borrachinha falando com ele que se ele quiser mandar um contrato pode lutar e isso assim obviamente abre mais possibilidades ele precisa disso ele precisa de argumentos para poder conseguir uma boa renovação com o UFC após a próxima luta ele descobriu também ele vinha falando que era a última luta do contrato mas depois descobriu no meio de uma entrevista com a GFight lá ele conversou com a Tamara que é namorada e a gente dele que tem mais uma ainda só que não dá né cara ele teve muita possibilidade de acabar com a luta o Rockhold claro é um cara muito perigoso e sabia né o Rockhold entrou sabendo que era a última luta da carreira dele entrou para poder não sair com uma imagem tão negativa e acho que nisso ele foi muito bem sucedido o que era na cabeça do fã que acompanha MMA não estou falando do fã médio Carrano terminar a luta daquele jeito esfregando o sangue na cara do jovem leão é poético é perfeito para ele eu vou te falar uma coisa aquilo foi uma das coisas mais estranhamente nojentas e incríveis que eu lembro de ter visto me deixou uma me parece um pouco eu já citei isso aqui em um outro contexto não é uma esquete mas é uma parte do filme do Monty Python e o Cálice Sagrado que o Re Artur enfrenta o Cavaleiro Negro e corta os braços dele e ele continua isso me lembrou um pouco a postura do Rockhold é isso é o cara que tem tanto brilho que porra ali ele olha ele reverteu a posição faltando 10, 15 segundos não tinha o que fazer ele não ia nocautear o Borrachia ele não tinha nem gás para isso ele estava morto cansado estava na altitude de Salt Lake City que é prejudicial já é considerado se você pegar as instruções já teve jogos esse argumento a altura de Salt Lake City isso é agora a altura para o Wisman não foi a mesma e o Wisman 5 rounds ali no caso altitude porque eles não estavam lutando no topo de algum prédio altitude é bom Carrano tem alguém inteligente que estudou nesse podcast senão ficam duas mulas falando merda e aí cara esse negócio do Rockhold me pareceu isso o cara que tem tanto brinco que ele falou assim bicho não sei se vocês lembram dessa coisa mas quando o Rearto corta os dois braços do Cavaleiro Negro ele corre e dá um chute na bunda dele que é mais ou menos o que o Rockhold fez ele falou assim cara eu estou sem os dois braços eu estou sem pulmão não tenho mais nada para fazer eu tenho 10 segundos o que eu posso fazer ele era tanto e pô falta de oxigênio na cabeça adrenalina emoção de saber que é a última luta da carreira que ele falou assim deixa eu esfregar a cara nele aqui e sujar esse maldito de sangue que é a única coisa que eu posso fazer nesse momento foi um negócio assim cara um momento de comportamento humano que me deixou assim absoluta eu estou até agora assim pensando muito eu me pego às vezes pensando nessa cena de vez em quando André e aí copo meio cheio meio vazio para o Borrachinha considerando a situação do Rockhold teve a altitude de Salt Lake City também cara vinha de derrotas considerando isso tudo foi de bom tamanho ou não cara assim ele falou sobre inclusive eu quero até citar essa entrevista da Age Fight que o Borrachinha concedeu a Age Fight eu pincei algumas coisas dessa entrevista que são interessantes que explicam um pouco o contexto da situação que a gente está conversando ele mesmo falou que se sentiu um pouco pesado na luta por conta da altitude falou dessa história do contrato que está faltando e que treinou muito boxe com o Kelson Pinto que achou o mestre ficou até emocionado ele fica emocionado quando fala do Kelson e é um cara que está afiando as mãos dele ele disse que não conseguiu mostrar o boxe que ele treinou tudo que ele tinha e ele admitiu que faltou ali colocar as combinações eu acho que essa foi a tônica da luta porque se a gente olhar para trás ele estreou no UFC em 2017 ele despachou o Garrett McClellan o Bang Boos e o Johnny Hendricks e até o Ryan Hall usando o boxe a gente estava acostumado a ver nessas quatro lutas principalmente aquele borrachinha devastador coloca os caras na grade meu amigo e um abraço é só porradão no corpo cabeça eu acho que se ele tivesse feito isso contra o Rockhold ele teria vencido no primeiro round mas aí tem a questão da altitude e de repente de não ter posto no jogo acabou correndo um pouco de risco ele não conseguiu matar no primeiro e falar vou para o segundo chegou no segundo e falou caramba não consegui foi para o terceiro assim gente é difícil fazer uma análise de copo meio cheio meio vazio porque ele venceu ele venceu uma luta que ele tinha entre aspas a obrigação de vencer só que gente o que o Rockhold apresentou ali um coração cara sim fora do normal um coração de guerreiro realmente o que ele fez no final com aquela história do sangue conseguiu botar boas mãos em cima do borrachinha mudou de impressão há 4, 3 anos que ele não lutava a impressão que tinha ficado do Rockhold era que era um cara que estava acabado virou meme piada queixo de vidro e ele deixa o esporte pelo menos para o fã que acompanha o fã que não acompanha conhece ele como o namorado da Demi Lovato mas o fã que acompanha mudou a percepção do cara virou outra ele virou se bobear o objetivo dele de voltar era esse era cara deixa eu só fazer mais uma luta para limpar minha barra e pronto e conseguiu cara foi a luta que ele pediu ele pediu para lutar contra o borrachinha cara porra do quilate do borrachinha nocauteador brabo jovem ele quebrou o nariz em determinado momento da luta lutou até o final com o nariz quebrado cara ele tomava teve uma hora que ele tomou uma bomba na cara no nariz que ele fez uma cara de dor falei caralho esse nariz dele está horrível está muito ruim e o bicho continuou então eu acho que essa entrega do look pode ter até surpreendido um pouco o Paulo que achou que ia ser um serviço mais rápido e que realmente não foi a gente olhando para trás depois desses nocautes que eu disse que ele nocauteou que ele venceu gente ele pegou o Romero numa decisão o Adesanya foi aquela luta que ele não se apresentou travou uma guerra contra o Vettori e agora contra o look assim ele está numa sequência só adversário difícil também né difícil cara exatamente esse ponto nas quatro últimas lutas ele só pegou top tirando o look que foi já foi campeão da categoria então não dá para a gente querer que o borrachinha venha e extermine todo mundo agora do top 5 nocautei todo mundo no primeiro round porque a concorrência é outra né galera então algumas lutas vão ser assim eu queria reforçar essa parte assim da escolha do look a code pelo borrachinha ele pelo nome que tem pelo histórico que tem poderia ter escolhido uma luta mais fácil claro e aí vem aquele negócio de que a entrevista para um repórter que você lida profissionalmente ou que você não conhece a entrevista para um amigo próximo ela é muito diferente então se vocês assistirem o vídeo do Daniel Cormier entrevistando o look a code na semana no canal dele no youtube é outro papo então é piada interna né coisa que só o Daniel Cormier vai saber tirar dele e o Daniel Cormier foi o único cara que tirou a frase do look a code eu tenho eu estou com medo do borrachinha entendeu de ser brutalmente nocauteado rápido ele fala isso rapidamente e quase foi né é e depois ele fala cara mas olha só eu tenho quase 38 anos se eu eu não vou voltar tipo assim ele não precisa de dinheiro foi o que ele bateu na tecla eu não preciso de dinheiro eu não estou voltando pelo dinheiro eu não preciso dessa empresa eu estou voltando porque eu quero ver se eu consigo ser campeão ou se eu tipo ainda tenho em mim o fogo e para eu ter e para eu treinar o máximo que eu posso ter tem que ser alguém que me dê medo tem que ser alguém que se eu vencer eu falo porra eu posso ser campeão eu venci esse cara né então ele escolheu borrachinha para isso e isso é uma é uma atitude de uma decisão de um cara que pensa fora da caixa ok é o Rockhold não ficou perto de vencer perdeu 3 rounds e tal agora se algum daqueles cruzados pegam 2 centímetros para um lado no queixo e o borrachinha cai nocauteado a sorte a vida dele seria completamente outra ele poderia pegar o vencedor de Poitam Israel Adesanya o que o Luke Rockhold fez é o alto risco alta recompensa ele perdeu mas ele teve um final poético desfecho de uma carreira e o borrachinha eu acho que pode ter sido a junção desses fatores que vocês abordaram você tem a altitude você tem o mais conservador porque vinha de derrota você tem o adversário que foi mais duro do que a encomenda todo mundo achava que o queixo dele estava morto e não estava e aí gerou aquele resultado sobre o futuro do borrachinha eu vou fazer uma resenha hoje porque ele tem 3 ofertas aí na mesa e não não sei se ele vai renovar né ele tem mais uma luta mas as opções são boas ele está querendo lutar boxe as opções são boas bom chegando aqui na luta principal meu querido Carrano que loucura hein eu digo aqui no canal que o lutador se ele tiver um momento de herói durante a carreira dele já é muito uma coisa muito rara por exemplo Nate Diaz a primeira luta do Nate Diaz com o McGregor ele apanha ele bota pra baixo ele finaliza ele é o primeiro a vencer o McGregor no UFC o falastrão todo cheio de sangue faz o bíceps duplo aquilo ali é um é quase um roteiro de filme né e o Leon Edwards é a mesma coisa do menino que saiu da Jamaica porque se meteu com a criminalidade que o pai foi assassinado migrou pra Inglaterra era zebra na proporção de 5 pra 1 tava sendo dominado pelo Usman mas num momento de craque aí vestiu o cinturão do mundo que loucura né Carrano cara que loucura assim eu vou contar até compartilhar uma história aqui eu tava a gente tava no sábado fizemos uma live e o combinado era que eu ia editar as 3 resenhas depois ia dar uma cochilada na verdade é ia cochilar antes né pra fechar as caixas aqui no sábado ia acordar cedo pra editar as 3 resenhas e aí cara eu parei era tipo mais ou menos meia noite assim de fechar a caixa aqui eu e a Raíssa e cheguei tava na luta do Aldo eu falei ah cara vou assistir essas 3 lutas aqui sentei no computador fui tweetar e assistir as lutas e falei na hora que acabar eu dou uma dormida e acordo pra poder ver e aí cara quando chegou daquele jeito que tava a luta no quinto round eu falei bicho deixa eu adiantar meu meio de campo aqui tem que fazer o post do Instagram depois na hora que o quinto round começou e o Usman tava dominando de novo eu já tinha feito o post com uma foto que já tinha né já tinha uma foto de um round anterior o Usman quedando eu já tinha feito uma montagem com a foto do Luke Rockhold e já tava pronta eu estava no publicador do Facebook com o texto mais ou menos escrito eu também a capa do vídeo do sexto round seria mole mole repetindo mole mole Camaru Usman amassa Leon Edwards essa era a capa do vídeo cara e aí eu tava com esse negócio e aí assim eu de repente eu vou e olho pro lado quando eu olho pro lado faltava sei lá 50 segundos eu falei e o Leon Edwards coitado não vai dar mesmo né pulga me enganou e aí ele vai dar aquele né lança a mão esquerda e o chute ao mesmo tempo o Usman vai e eu escuto eu falei que isso cara a Raíssa já tava cochilando na câmera levantou o que que aconteceu eu falei assim você não vai acreditar o que aconteceu e aí pô ficou aquele negócio eu fiquei assim caralho aí voltei fui publicar né fui refazer o post pra poder falar e tudo e cara foi um negócio assim alucinante o primeiro round dele foi muito bom e aí eu acho que tem alguns fatores nessa luta que vale a pena chamar atenção o primeiro round do Edwards foi muito bom foi o primeiro cara que ia dar o Camaro Usman no UFC eu acho que isso tem parece pouco até porque o Usman conseguiu dar a volta por cima depois mas assim é uma pequena vitória psicológica tipo o John Jones com o Daniel Cormier sabe quando ele ele quedou o Daniel Cormier e falou que ia quedar e quedou no primeiro round o Gustafson a luta dele também se ele não tivesse quedado o John Jones no primeiro round eu acho que talvez o Jones poderia ter esse recu... fica na cabeça do cara o Usman é uma fortaleza né cara ele não ele deu a volta se recupera se recuperou do knockdown do Durinho da queda do Edwards pegou as costas montou né cara ele é cinete não é bizarro é um cara que não dá não dá muita chance não dá muita brecha e o Edwards teve a minha impressão a impressão que eu tinha ficado era o que pô a chance de dar merda era ali ele deveria ter pego aquela hora que ele pegou as costas ele deveria ter finalizado deixa eu fazer um parêntese Carrano porque eu acabei de ver um vídeo antes de começar o podcast o Henry Cerrudo tava na primeira fila com a Lia pô perdão pensa outra aí com o Ali Abdelacis do lado e o Henry Cerrudo é empresariado pelo Ali Abdelacis que é empresário do Usman e eles são amigos né e aí o Henry Cerrudo vira pro Ali Abdelacis e fala dinheiro fácil né tipo isso no quinto round dinheiro fácil moleza aí o Ali Abdelacis dinheiro fácil eles dão um soquinho aí 30 segundos e depois o Usman tá lá precisando de uma maca que doideira esse esporte é isso né cara não tem acaba só quando termina e foi um negócio assim eu tive a impressão de que tinha dado merda porque era pra ele ter finalizado ali e segundo round terceiro round quarto round até o quinto round naquele momento do nocaute bicho não tinha mais de onde tirar e o Edwards em determinado momento ele parecia assim ele não estava né ficou claro que ele não estava mas ele parecia entregue a gente vê ele sentar e o treinador dele pô teve um papel desanimado tentando falando cara pelo amor de Deus faz alguma coisa não faz isso pensa no seu futuro pensa na sua família pensa no que você tem que fazer e o Edwards lá cara meio cabisbaixo e tal eu falei porra bicho o maluco se frustrou mesmo viu a linha de chegada não conseguiu passar deu ruim e cara fez ele chutou muito no corpo durante a luta inteira muito baixo muito no corpo e aproveitou muito bem é um cara inteligente né o Edwards não foi a primeira vez que ele fez isso não foi a primeira vez que ele usou dessa trocação dele principalmente da habilidade dele pra chutar que ele é um cara que chuta muito bem pra poder conseguir uma vitória mas assim o timing o encaixe foi um negócio perfeito e não foi um nocaute técnico o Camarusman caiu assim desfalecido ele pô é assustado em tela azul em tela azul Carrano tem que botar vou botar o efeito aqui depois do Windows sabe foi um negócio assim bota aquele fun é o erro fatal 404 cara se você vê a foto do Usman com o olho estatalado é um negócio assim que não dá pra imaginar porque até por exemplo a Amanda quando perdeu a Ronda foi meio assim acho que a comparação maior desse é o da Ronda porque a Ronda tomou aquele chutão na cabeça e você vê aquela pessoa que dominava todo mundo cara nem eu vou te falar nem essa comparação é tão precisa por quê? porque a Ronda dominava todo mundo mas ela estava levando o passeio da Hollywood o Usman estava dominando o Leon Edwards não é como se tipo o Glove e Pro Hasca mas o Glove já tinha a questão do Glove era que assim o Glove já tinha perdido sabe o lance do Usman é isso aqui foi esse momento com o cara nem o Edson Barbosa com o Terry Etting que é um puta nocaute muito foda é claro que é brilhante né o Madeira e o Terry Etting caindo mas é uma luta aquilo ali foi o maior nocaute possível no maior momento possível no cara que estava bicho se o Leon Edwards se o Leon Edwards perde se a luta tem mais 40 segundos ali nocauteia o Camarusman ia empatar o recorde histórico do Anderson Silva de maior número de vitórias seguidas na história do UFC ou seja ele estava a uma vitória de igualar ele não estava a uma vitória ele estava a 40 segundos de passar o Anderson Silva sinistro cara é um negócio ele ia empatar né ia ficar 16 agora está 16 a 15 para o Anderson mas é isso cara ele fez ele tirou isso da cartola é muito louco cara não dá para não dá para explicar mesmo André deixa eu saber de você aqui o Leon Edwards disse nas entrevistas pós luta principalmente para Megan Oliver da ESPN que essa foi a pior atuação possível dele e a melhor possível do Usman eu não compro tanto esse discurso porque a primeira luta foi muito parecida sete anos depois eles basicamente repetiram a primeira luta nos rounds 2 3, 4 e 5 eles vão fazer a revanche imediata o Dana White já disse que é só o Usman se recuperar e ter o tempo médico que eles vão marcar e provavelmente vai ser na Inglaterra lá na casa do Leon Edwards eu disse na minha resenha que para mim o Usman é favorito a gente viu 24 minutos dele lutando e o Usman foi melhor durante 20 ok então eu acho que o Usman na verdade o Usman foi melhor durante 35 considerando a primeira luta eu acho que assim a gente tem a mostragem suficiente para dizer que o Usman seria favorito e aquele chute por mais brilhante que seja não vai sair um chute daquele toda hora você concorda ou não de repente o Leon Edwards não teve uma boa atuação mas lutando na Inglaterra depois de ter nocauteado confiante sendo campeão isso muda olha pode mudar tá luta principalmente nesse nível é momento se o Edwards virar essa chave na cabeça dele e for o momento dele fisicamente psicologicamente isso pode fazer uma diferença absurda porque o que acontece quem luta aqui quem tá ouvindo e luta seja amador ou profissional não importa existe algum momento quando a gente tá lutando seja jiu-jitsu kickbox o que for judô não importa que você às vezes você tá treinando com um colega precisa nem ser profissionalmente não na academia você duvida de si e quando você duvida de si até o teu jogo mais forte você não consegue implementar você não consegue enxergar às vezes posições que depois você para pra pensar no treino e falar caraca cheguei numa posição tal ali que pô sou bom nisso faço bem nisso mas não soltei não consegui fazer isso eu tô falando no âmbito da academia não rola de 5 minutos 6 minutos que seja você imagina no maior cenário no maior palco do mundo lutando com o cara peso por peso com todos os olhos do mundo em você numa revanche então ele duvidou dele mesmo durante boa parte da luta e naquele momento teve esse lampejo cara isso pode ser um ingrediente pra virar uma chave na cabeça do cara que quando for ter a revanche lá na Inglaterra dependendo do que acontecer nesse período com o Camaruzman porque vai ter que tirar forças ali pra recuperar esse cinturão será que ele vai ter esse drive de pô cara cheguei tão perto ali de igualar o Anderson Silva botei tudo a perder então isso já não tem mais no meu legado sabe que cabeça que ele vai voltar um cara com 30 e tantos anos sacou e o Edwards cara por outro lado a gente já falou várias vezes aqui você nas suas resenhas é um cara mais jovem que você vê que o cara tem aquele tem aquele fogo você viu depois da luta o quanto que ele gritou fez fez lá o o Billy do Billionaire Struts né que é aquele caminhar lá que o Conor McGregor faz também então é um cara você vê que tava radiante ali não sei cara sinceramente não boto todo esse favoritismo no Camaru numa próxima não a gente vai ter que ver o que vai acontecer nocaute brutal eu acho que ele a única derrota dele lá atrás ele foi nocauteado naquela? não o Usman o Usman não foi finalizado finalizado foi o primeiro nocaute a LFA primeiro nocaute do cara um canelaço desse na cara sabe na frente do mundo inteiro não sei como vai o que ele vai ver esse nocaute daqui até o dia da revanche é putaria hein vai ser mais do que o Adesanya mais do que o Adesanya vai ver o nocaute do Poatan nele ou não vai ver em momento nenhum né não o Camaru não tem jeito aqui na hora que ele for entrar no palco pra pesagem essa merda vai tá no telão se você fechar o olho entendeu não tem jeito vai passar pra todo lado ele vai estar andando de um fechado então assim eu não cravaria não tá Renato vamos ver o que vai acontecer e por falar em Billionaire Strutt quem tá cavando aí uma uma luta já com o Leonidas na Inglaterra é o notório né cara o Conor McGregor já se assanhou ele quer você acha mesmo que ele quer acho que o McGregor virou tuiteiro será? será? não sei vou te falar uma coisa eu acho que não vai também não mas uma luta entre o inglês campeão do mundo e um irlandês na Inglaterra rapaz vou te falar um negócio ia ter que não é o Carrano não é um irlandês não é um McMan não sim sim é o Conor McGregor ainda tem isso né esse cara aí é o McGregor certo a Inglaterra é o país onde mais moram irlandeses fora da Irlanda tem toda essa questão histórica né da República da Irlanda do Reino Unido enfim da ilha né é a única parte ali da ilha das ilhas que não faz parte do Reino Unido e pô o Leon Edwards é de Birmingham que é uma das cidades mais apaixonadas do ponto de vista esportivo né tem ali alguma das paixões esportivas mais grandiosas que tem no esporte eu vou te falar uma parada cara se o McGregor topasse eu não acho também que vá topar mas se ele topasse é papo dessa isso é uma luta pode meter no estádio do Tottenham tranquilamente mas assim mas vai inspirar vai nada o Leon Edwards é muito maior que o McGregor não esquece ele não é bobo o Leon Edwards sabe como é que seria Leon Edwards e McGregor já adianta aqui o Leon Edwards bota pra baixo bate todos os rounds tem não vai ser nem a luta divertida esquece deixa eu pra terminar aqui o podcast deixa eu ler algumas perguntas dos membros do canal perguntas não né opiniões desassombradas dos membros do canal do sexto round começando pelo nosso vascaíno do cubo mágico Breno Correia o Edwards vai voltar mais confiante na revancha a gente vai ter uma luta inteira mais competitiva como foram os primeiros o primeiro round essa é a tese do André inclusive João Manuel Jones sou fã do Usman mas torci muito contra ele por puro clubismo pelo recorde do Anderson Silva e aí ele diz aqui agradecer a vocês o kit material excelente chegou hoje aí Carrano elogio a você Rafael Quintanilha pelo que acompanhei o copo meio vazio para o Borrachinha parece ser um sentimento apenas no Brasil ganhou a luta da noite entreteve e os gringos pareceram ter gostado do que o brasileiro apresentou isso é uma verdade eu não sei se o copo meio cheio foi por isso no meu caso não foi por isso mas o Borrachinha tem uma imagem no Brasil e uma imagem fora do Brasil isso é uma coisa completamente factível né e aí me perguntaram na live antes do evento por que a imagem muda tanto a minha teoria é que tem a ver com política né que tipo assim o Borrachinha ele é muito pró-Bolsonaro ele levanta a bandeira e quem não gosta do Bolsonaro tem muita dificuldade de gostar do Borrachinha pode ser por isso pode ser o caso da vacina o caso de repente tem gente que não gosta do Valide quando era empresário dele pode ser um um acúmulo de coisas né mas as imagens são diferentes Maicon Roberto Usman vai voltar mais pragmático na próxima luta mas Edwards vai voltar mais confiante e vencer por pontos o pessoal está concordando aqui com a teoria do André o Pedro Marques diz isso foi muito estranho ver o Usman inconsciente deu a impressão que a Áurea de Invencível acabou que a partir de agora o que era quase impossível passou a ser fácil fácil não digo né mas tem aquele negócio do predador né André se sangra podemos matá-lo como isso vai mexer com a cabeça dele né eu não duvido nada que ele passe uma borracha nisso volte como a Amanda Nunes e a Juliana Penha né passe o carro no Ledwell não duvido não porque é o Camaruzma mas eu não apostaria 100% nisso o Samir diz caso decida ao mesmo se aposentar Aldo e Dominicruz seria uma ótima luta duas lendas no Rio de Janeiro pô um como em evento Aldo e Dominicruz aposentadoria de ambos é bacana né se a gente parar para pensar aí você tem a Amanda Nunes você tem o Davidson você tem o Borrachinha você tem o Aldo você tem o Durinho e Magidal imagina Borrachinha e o Itaker Durinho e Magidal Aldo, Dominicruz Davidson e Moreno Amanda e Valentina é pois é cara eu acho que o UFC vai fazer esse numerado no Brasil assim estelar tá eu acho que vai ser sinistro vai ser um card fodido o City Clay Félix é fã do Casimiro como o Lucas Carrano se não pipocar meme com o Rockhold esfregando a cara suja de sangue com o Borrachinha eu sou uma geladeira Brastemp duas portas André Franzin o Dedé Pederneira sempre tão ativo no corner parecia conformado e até satisfeito com a passividade do Aldo parecia estar vendo outra luta o Aldo é grande demais para lutar só para não ser derrubado eu acho que o pessoal assim o Dedé no primeiro round disse estou sentindo falta das suas mãos é o que todo mundo sentiu no segundo round eu acho que o pessoal pegou mais o Dedé falando que o Aldo tinha vencido o round ele falou algo do tipo você só não venceu o round se o juiz gostar muito de inatividade contra a grade uma coisa assim do tipo mas o Dedé estava gritando como de costume ali para o Aldo não sei se teve alguma coisa muito diferente ou de repente aí eu volto naquela questão de repente aconteceu algo pré-luta que o Dedé e o Aldo sabem e que a gente não sabe pode ser o The Sound Automotivo fala o seguinte meus queridos bom dia para todos qual seria a chance de Aldo na categoria onde ele foi rei por muito tempo essa é uma outra possibilidade não zero se aposentar como peso pena pô cara mas contra quem ah sei lá pega um top 10 aí não pô mas ele vai subir de categoria para se aposentar você acha que faz sentido isso cara não é não parece provável vamos lá Volkanovski é o campeão não vai ser Max Hollow não vai ser e aí Rodrigues não vai tá perto do cinturão Brian Ortega vem de derrota será que vai Brian Ortega Josh Emmett contra quem cara me fala um nome gigante do peso pena para ser uma aposentadoria boa para o Aldo eu não vejo ninguém é verdade Arthur Pereira nem o Edwards acreditou no nocaute dele se não abalar o Usman podemos ter algo tipo a banda versus Penha 2 PS Carran Carran Dinar deve ter faturado uns 500 reais com palpite já paga 5 meses de salário no sexto round você não apostou nada né Carran você não sou burro Elvison Fernandes ninguém fala mas o Leon Edwards perdeu as esperanças no fim do round 2 e por um alinhamento de planetas aquele chute pegou no lugar certo na hora certa foi mais sorte do que vontade no olhar de vencer não foi alinhamento de planeta porque o planeta não faz a perna dele levantar com o chute ao mesmo tempo né se tinha alguma esperança veio em forma de chute mas o Edwards parecia completamente abatido mesmo vamos ver qual é o efeito que esse nocaute produz no Camaro Usman daqui pra frente Adolfo Siriaco Aldo estava bem defendeu tudo se manteve no gás mas de fato não teve agressividade pois é esse é o problema todo né só pra terminar aqui o Marcelo Baixos fico pensando o que falta acontecer com o Borrachinha depois do Adesane agora o Luke esfregar a cara dele então essas coisas peculiares que acontecem com o Borrachinha é exatamente o motivo pelo qual ele entretém e né vamos ver se o UFC vai querer renovar com ele meu querido Carrano um grande abraço pra você eu estraguei seu abraço da cobrinha você conseguiu improvisar alguma coisa aí? não consegui aqui é trabalho o abraço da cobrinha então seria pro pro combo né Ali Abdelacis e Henrique Cerrudo mas vai pro cara que foi cariosamente chamado no Twitter como o lutador mais burro que eu já vi na vida que é o nosso digníssimo Luiz Saldanha né que pô deu uma ajoelhada tipo assim não tinha fez o Pioterian parecer um PHD em física ajoelhada que ele que ele deu pra cima do chão o Hudson acabou empatando a luta então fica aqui o abraço da cobrinha pro querido Luiz Saldanha que ficou conhecido como o lutador mais burro que eu já vi na vida deixa eu Renato aproveitar o embalo aqui eu tenho uma sensação de recadinhos também tô me inspirando no André não é porque eu tô muito contato com o pessoal esses dias por conta da venda de produtos do sexto round então eu tenho três recadinhos pra mandar o primeiro é pro Alexander Reis que mandou uma mensagem aqui ele participou da nossa venda de produtos comprou um kit e pediu um abraço pro irmão dele que é muito fã do sexto round o irmão dele que tem o apodo de Pelota e vai disputar o seu primeiro campeonato de Jiu Jitsu e uma coisa interessante também é que o Alexander falou olha fala com o Pelota que ele tá oficialmente convocado a fazer parte do clube de membros do sexto round que ele não faz então irmão oito reais tu vai ganhar a maior grana venha pro nosso lado aqui e participe com a gente e os outros dois são pra dois atletas um é Ariane Sorriso ficou muito impressionada com as minhas habilidades de clarividência e pediu na verdade assim a gente fez um acordo informal de que eu estou com uma pulguinha atrás da orelha com um pressentimento de que ela vai vencer com um nocaute brutal no primeiro round na sua próxima luta e vai ganhar inclusive um bônus da noite por causa disso e por que eu tô dizendo isso porque a gente combinou que depois ela vai pagar um churrasco e uma brama gelada então uma boa sorte pra Ariane Sorriso na próxima luta se acontecer isso estarei com o meu fígado um dia Carrano fazendo acordo escuso com o atleta né Carrano usando meu dom usando meu dom pra isso lamentável Ariane Sorriso que comprou o produto do sexto round eu agradeço muito a ela por isso inclusive os dela já inclusive saíram e o último quero mandar um abraço pra um grande amigo meu que acabou de assinar com o FC Gabriel Fly Miranda vai lutar nesse card agora Fly não é aquele coreógrafo da Xuxa? cara você acredita que o apelido dele é por causa disso? ele treinou o Cristiano Marcelo lá no Paraná agora ele tá nos Estados Unidos na Flórida mas ele treinava lá na CM System e o apelido dele era por causa disso e aí depois o pessoal parou ficar com vergonha não ficar com problema eles passaram tô entregando aqui viu Fly não tem problema e aí ele falou que era porque ele dava muito golpe voador ele é faixa preta de jiu-jitsu finalizador tem 15 vitórias se eu não me engano pra finalização vai pegar o Benoit Sandeni o Fly se vocês forem no Twitter dele procura lá Gabriel Fly Miranda vocês vão ver que na foto de capa dele do Twitter é uma luta que ele fez no Brave eu tô eu lá atrás dá pra me ver inclusive lá na foto de capa do Twitter do Fly vai fazer a estreia dele no UFC contra o Benoit Sandeni em Paris agora o próximo card então boa sorte pro Fly também André meu querido um grande abraço pra você também quero saber se temos o abraço aí do Pachequinho do membro e seus quadros tem tem sim primeiro quero dar um abraço pra todo mundo aqui dessa audiência tava com saudade de vocês dizer que semana que vem antes que que metam já ia falar besteira que metam o malho aqui em mim na semana que vem estarei de férias quem diria novidade né quantos no ano André qual é o número qual do ano eu já avisei eu pego de 5 em 5 10 em 10 então vou tirar 5 dias não vai ter UFC fim de semana não vai ter nada de bom eu vou tirar férias agora 5 diazinhos então na segunda-feira eu vou estar voltando de viagem vou dar uma voltinha ali e já volto então só pra vocês saberem que na outra semana eu estaria aqui primeiro o abraço do Pachequinho vai pro Paulo Borrachinha né vencer o Luke Rockhold não foi aquela performance que a gente imaginava que seria né muito por mérito do Rockhold também ali que segurou segurou as pontas apesar de cansado né e faltou ali um pouquinho do Borrachinha uma tarde parabéns único brasileiro que venceu nessa noite todos os outros o Léo Santos o Miojo o Figueiredo mais quem teve o Aldo né ninguém venceu então parabéns ao Borrachinha pela vitória e um abraço pra nossa audiência aqui vai pro Raiz Silva rapaz ele mandou mensagem aqui no Instagram falando essa história do Conor McGregor né que tá querendo tomar aí o lugar do Camaru pra ser campeão pra lutar contra o Edwards então valeu aí Raiz pela resenha e um abraço aí pra todo mundo que tá com a gente então não sei se a próxima semana até a outra e se Deus quiser se tudo der certo tá bom um beijo pra vocês meus amigos beleza pessoal um grande abraço a todos lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau até semana que vem it's all over e no Apple Podcast Obrigado.